Abertura Aparentemente vamos encontrar aqui um palhaço Except if you want to die Ok, isto está aqui a dar dicas, não posso olhar para os olhos do gajo, não quero morrer Tudo bem, então o que é que temos a fazer? Temos que encontrar quatro velas To solve the puzzle Há quatro velas e uma chave Ok, ok What? Then reach if they will set you free Ok, então temos que encontrar quatro velas Uma chave e encontrar a saída Isto Tentando fugir do cabrão do palhaço Vamos ver se a dar Vamos se vier Está escuro Olha, já temos uma vela Está logo assim? Não é nada Ok, o que é que faço com isto? R? Apanha? Ok Muito bem Ora o que é que temos então para encontrar? Ora uma porta Abri a porta Isto está demasiado alto Isto está demasiado alto Por favor, assim não Ok Vamos primeiro ver aqui o primeiro andar A ver se há aqui alguma coisa Isto está para correr ou não? Não há nada Não se passa nada Não se passa nada Oh caraças Oh minha nossa senhora O que é isto? Mas isto começa logo assim O que é que bateu a porta? 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai meu Deus Oh meu Deus Oh filho da mãe Eu nem olho para os teus olhos Olha mais uma vela Oh, mais uma vela Mais uma vela Vem a velinha Vem a velinha Oh caraças Oh filho da mãe Mas agora és o Homem-Aranha És o Homem-Aranha cabrão Oh, oh caraças O que é isto? 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 O que é? Está lixado Não há mais portas aqui? Oh caraças Eu vou ficar aqui escondido Eu quero que ele se foda Oh filho da mãe É, eu não pensei que ia ser assim Ok Então não há portas ali? Não? É só esta? Oh caraças O que é isto? Oh filho da mãe Que é isso? Pá Vai, entra já nesse Entra já nesse Ou não Não doente Não doente Mas esta merda não corre Como é que eu fujo? Não doente Quanto que é isto? Isto? Não é nada Vai, vai, vai passear, olha, toma aqui um banhinho, pá, deixa-me em paz, vamos lá para baixo, vamos lá para baixo, oh, foda-se, eu não estou gestando nada disto, oh, filho da mãe, vai, ela foi para cima, foi para cima, mas já vai para baixo, vai, vai, oh, eu não estou a olhar, eu não estou a olhar, eu não estou a olhar, eu não estou a olhar para ti, olha um presente, queres um presente, oh, onde é que tu foste, oh, deixa-me apanhar, o gajo fez-se embora, fez-se embora, apanhar a porcaria da vela, ok, 12, 12 anos, fiz 12 anos, oh, olha o gajo, olha o gajo, veste-te embora, hoje não foste? Então, onde é que foi o som, carasso, olha o gajo, oh, caralho, oh, está-se a rir do que, oh, palhaço de merda, oh, oh, sai, apaga a televisão, apaga essa merda, oi, 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 eu vou andar assim com a cara para a parede, assim eu não vejo o gajo, né? Um carro, olha, boa, outra vela. Oh, ai, 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 eu não quero ver, eu não quero ver, nunca quero ver, eu não. No блien, coda-se não, papo, filho de uma grande vaca. Vinte, vinte, apanha vinte, será que já apanha as rolas todas? Uhul! Costa embora? Costa! Pera, deixa eu ver se aqui há alguma velinha deste lado não? Não, não há nada! Oh, que porcaria! Oh, WTF! Oh, filho da mãe, onde é que tu anda? Hehehehe! Hehehe! É que ir embora? Os miram embora? Oh, caralho! Oh, caralho! Uhul, vai bater na porta a tua prima, pá! Não vai ficar ninguém, vai embora! Oh, oh, oh! Oh, caralho! Eu não sei! Arganlar, deixa-me em baixo, pá! Deixa-me em baixo! Olha os balões, olha os balões! Vai brincar com os balões, filho da mãe! Tem que ir lá em cima ou não? Não há nada a cama! Mete, mete o que, pá! Mete um coisa do cu, filho da mãe, pá! Mete... Mete nada! Eu vou dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, pá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma porta secreta? Uma porta secreta? Olha, estava para vir para aqui, pá! Desculpa! Ai, está assustado! Da mãe! Ok, ok, ok! Onde é que é? Havia uma cena do baú? Oh, caralho! Nada! Oh! Oh, chave, chavinha, chavinha, chavinha! Vamos embora! Oh! 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 Não! Largam, largam! 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 Oh! 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 Está fechada! Fechada! Oh! Oh! Foge para esta merda! Não dá para correr por quê, pá! Isto me dá para correr! Ah! Ah! É que eu tenho que ir! É que eu tenho que ir! Ah! Vou dormir! Eu quero dormir! Oh! Oh! Não! 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 Larga-me em paz! Larga-me em paz, cobrão! Oh! Oh! Deixa-me ir dormir! Deixa-me ir dormir! Deixa-me ir dormir! Ok! Oh! Mete! Mete! Opa! Já me estás a chatear! Já me estás a chatear! Quando é que eu tenho que ir? Vamos lá para baixo! Ah! Eu já tenho a chave! Estúpido, pá! Não corres! Não fazes nada! Vai bater a porta do teu primo! Cobrão de merda! Era para aqui! Oh! Oh! Onde é que tu apareceste? Eu ouvi o Bruno! Onde é que tu andas? Ah? Ah! Ah! Vamos lá não! Vamos lá! Ah! 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 O que é isto? Oh, já estou fudendo Oh, já fui cucaraças Oh, larga Oh, já bata foi Oh, cucaraças Oh, minha nossa cigarra Play with me Não façam Não façam Oh, cucaraças Ok, ok Ok, está fixe Está fixe, o jogo está muito porreiro Deixa-me baixar-se da porcaria do som Isto está mandando a cabeça Ok, para um jogo indie Está bom Está muito bom ali Cobrando palhaços, estes palhaços já são Assustadores Desde que saiu aquele filme já há muitos anos O Palhaços Assassinos Ou a Casa dos Palhaços, acho que a tradução para Bruguesa era assim O pessoal sempre teve um bocadinho Receio deste tipo de palhaços Mas pronto O jogo assusta Principalmente se tivermos o som Um bocadinho alto Assusta bastante Aqui o Ah, lá estou feio Ali as portas a bater Os barulhos estranhos Os barulhos estranhos que ele faz Andar no teto Tipo, a armada é uma aranha Vai lá para o teu primo cabrão A armada é uma aranha Olha, dá para uma versão HD? Press key Press key to start HQ Ah, não sabia Mas não Então se ele já é feio assim Como estava a jogar Quer dizer, nem sei se estava a jogar em HD ou não Mas pronto Mas pronto Não vou jogar mais Espero que tenham gostado aqui dos jogos Podem experimentar Não façam a noite E não façam com o som muito alto Não, é muito feio Muito feio Mas pronto Deem-me o vosso like Partilhem os vídeos Se não se importarem Nem se esteja só uma partilha Para o pessoal também ver aqui este jogo E os outros Subscrevam o canal Se ainda não fizeram É isso Para vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau